Olá pessoal, é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre como deixar o seu SSH um pouco mais seguro. Na última aula a gente falou sobre o uso do SSH básico e hoje a gente precisa dar essa informação para você também se você pretende fazer uma conexão externa. Por exemplo, você está em qualquer lugar do planeta Terra e fazer uma conexão no seu servidor. Então é interessante a gente fazer as setagens básicas para tornar o SSH um pouco mais seguro. A gente vai jogar como root aqui a primeira questão e ir no arquivo de configuração, barra etc, barra ssh, barra sshd, underline config. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar essa opção porta 22 aqui. Quando alguém faz um scanner nas portas abertas no seu servidor normalmente ele vai sempre, o invasor vai sempre verificar porta 22-22 ou a porta 22. É interessante a gente trocar essa porta, a gente tira essa tralha aqui, esse comentário, esse jogo da velha e bota uma porta diferente aqui. No meu caso eu vou botar 2444. Essa é a primeira opção que você deve fazer. A segunda opção é o Client Alive. Alive, pesquisa aí. Essas duas opções, Client Alive Interval e Client Alive Conto Max. A gente vai botar para baixo aqui, só para ficar mais visível. Essas duas opções fazem, aliás, o Client Alive faz o seguinte. Vamos supor que é, sei lá, que você está aí no seu servidor logado e sai, vai no banheiro, no mercado, fazer qualquer outra coisa. E ele vai ficar conectado no seu servidor. Então pode ter um ataque físico. Então é interessante a gente botar sempre um tempo em limite de inatividade. Então no caso aqui eu vou botar 6 minutos. A gente vai pegar essas duas opções aqui. No Client Alive Conto Max eu vou botar aqui 0. E no Client Alive Interval eu vou botar 360. Isso aqui é em segundos. Então 360 segundos dá igual a 6 minutos. Então 6 minutos em inativo ele vai cair fora. Então eu vou botar isso aqui. Você pode botar o tempo que você quiser. Eu acho que 6 minutos é bem interessante. Outra coisa é senhas vazias. Então permite, eu vou pensar permite aqui, empty. E quer permitir senha vazia? Não. Então o famoso enter. Quando você conecta no seu servidor, bota login lá e o password dá um enter, isso é uma senha vazia. Então é interessante a gente tirar essa opção aqui. Também desmarque e bote que permite empty passwords. No. Deixa essa opção aqui no mesmo. Se você botar yes, ele vai permitir. Então deixe como no aqui. Aquele padrão já vem setado, mas vem comentado. Mas deixe como no aí. Outra opção é permitir o login do root. Então permite root. A gente pesquisa esse cara aqui. E ele vai ter a opção aqui. Essa opçãozinha aqui. O que essa opçãozinha faz? Vamos supor que você bota lá. SSH root.com.br É para ele já se logar como root no seu servidor. Isso não é interessante fazer. O interessante é o usuário logar primeiro no servidor. E depois sim, ele tentar logar como root. Essa é a opção mais óbvia. Então não permitir o acesso root aqui. É bem interessante a gente tirar fora. Então tira essa parte aqui. E bota permite root login. No. Bota essa opçãozinha aqui. Para a gente tirar o login do root. Aqui o protocolo 2 também. Ele nem tem essa opção. Alguns SSHs tem. Então ele vai estar assim. Ele vai estar marcado como protocolo 2. A gente tem o protocolo 1 do SSH. Que ele é menos seguro. E o protocolo 2 é o mais seguro atualmente. Atualmente até a data desse vídeo. 6 do 7 de 2020. Então se ele estiver assim. Você desmarca e deixa como protocolo 2. Que ele vai somente. Ele vai forçar o SSH. O servidor SSH. A utilizar somente o protocolo 2. Então sempre utilize o protocolo 2. E outra coisa para finalizar aqui. É o password authentication. Password out. Vou botar assim. Então password authentication. Deixa no. Ele vai estar yes. E bota como no. O que essa opçãozinha faz aqui no password authentication? Ele basicamente. Tomar uma água. Porque a boca está seca já. Ele basicamente. Não permite acesso com senhas. Somente com chave pública e privada. Esse método de autenticação é um pouco mais seguro. Então tem vídeo aqui no canal explicando. Sobre como fazer isso. Gerar uma chave pública e privada. E enviar para o servidor. Primeiro antes de desmarcar essa opção. Primeiro envia a chave pública e privada para o seu servidor. Aí depois você tira essa opção aqui. E bota o password authentication como no. Aí você vai lá. Restart o seu serviço. Aqui no Slack. É RC.d. Vai ter C. É RC.d. É RC.ssh. Restart. Eu posso deixar assim. Ele vai restartar o meu serviço. Então. Aí no. Por exemplo. No Devoan. Que não usa o sistema D. É barra ITC. Init.d. Barra SSH. E a gente bota restart. Aí. No Devoan. Vai funcionar em outras distribuições. Que não usa o sistema D como padrão. O sistema D. Então a gente pode usar essa opção aí. Então essa aulinha de hoje. Um meio bem básico aí. De configuração do SSH. Para deixar um pouquinho mais seguro. Uma outra aula aí. A gente vai falar sobre o firewall. Usando aí com o SSH. Para deixar um pouco mais. Forte a segurança. Cursos. Lackdf.com.br Não esqueça aí de curtir. Compartilhar. E até o próximo vídeo. Fui.